Um carro bateu com violência e derrubou um poste no início da tarde dessa terça-feira dia 26 no Jopo. A motorista do Celta com placas de caçador perdeu o controle do veículo quando descia pela rodovia que dá acesso a SC 135 próximo da garagem da prefeitura. Com o impacto o poste foi quebrado ao meio. Os bombeiros voluntários foram acionados e atenderam o motorista que teve apenas ferimentos leves. O trânsito na via ficou interrompido nos dois sentidos. Não há informações das causas do acidente.